Sejam todos bem-vindos à TV Belas, hoje eu vou acompanhar a palestra sobre a proibidade e a prevenção à corrupção no âmbito do PIMI. Venha comigo! Para falar sobre a proibidade pública, nós propomos o seguinte sumário. Vamos abordar o que é a proibidade pública. Dizer que relativamente a este processo ou ao seminário que hoje teve início no nosso município, relativamente ao fenómeno de corrupção no âmbito da implementação do programa Integrado de Intervenção dos Municípios, deve haver um maior acompanhamento, fiscalização por parte dos órgãos afins. Devemos primeiro colocar os interesses do Estado acima dos nossos interesses. E é preciso que cada um tenha consciência que nós somos servidores públicos e a nossa missão é servir o público. A corrupção é o ato pelo qual um funcionário solicita ou aceita de forma direta. Ora, este programa foi lançado por existência do Sr. Presidente da República. É um programa que de facto vai desenvolver os nossos municípios. Previsa fundamentalmente tratar dos projetos relativamente à energia, água, saneamento básico, vias de comunicação, segurança, enfim, uma série de projetos sociais bons que vão desenvolver grandemente os nossos municípios. E aí há que haver de facto um acompanhamento muito sério, há que haver fiscalização. As pessoas que recorrem aos seus serviços, ao seu local de trabalho, pois temos a percepção do interesse público, já falamos, o princípio da responsabilidade e responsabilização do deputado, do gestor, do responsável e do funcionário ou do trabalhador. Não podemos só ter uma vez. Nós precisamos de replicar constantemente para que todos os dias, todos os dias, vamos ganhando consciência das coisas que devemos fazer. E de facto também deixamos aqui o nosso apelo à nossa população que devemos ganhar a cultura de denúncias. O cidadão tem que denunciar aqueles atos ilícitos para que de facto possamos melhorar o nosso comportamento nas administrações. Porque às vezes são muito parados com algumas situações não muito boas. E é preciso que de facto cada um de nós, cada cidadão, a população em geral deve se deslocar a administração para denunciar aquilo que não está bem. E aí podemos então corrigir e, como disse o nosso presidente, melhorar o que está bem. Chegamos ao fim da palestra que teve com o tema Proibição e Prevenção da Corrupção aqui no Distrito de Belas. TV Belas, feita com amor para a sua casa.